TBC1 está de volta, meio-dia e 49. Artesãs do projeto Mulheres que Transformam Lixo em Lucro produziram mais de 3 mil máscaras de tecido. E toda essa produção é doada principalmente para os trabalhadores da Comurq. Em um ateliê improvisado, as máscaras são confeccionadas pelas artesãs do projeto Mulheres que Transformam Lixo em Lucro. Os retalhos que antes eram usados para fazer artesanato ganharam uma nova forma e uma nova função. A de proteger os trabalhadores da limpeza urbana. Resolvemos, vendo aí a questão da pandemia e que a máscara artesanal também surte um efeito, embora a empresa compre a máscara industrial, mas nós resolvemos, porque tinha muito retalho, aproveitar e doar para os funcionários da empresa. E para a gente também que precisa, igual o catador, que tem os catadores, se a gente vê na rua. No total, 12 servidoras da Comurq que integram o grupo da promoção e inclusão social fazem parte desse projeto. Já foram fabricadas mais de 3 mil máscaras de tecido, que vão ser um reforço junto a outras medidas que já estão sendo tomadas desde o início da pandemia, para evitar a exposição dos profissionais ao novo coronavírus. A Comurq tem disponibilizado álcool em gel e as máscaras também, tanto as industrial como essas artesanal. E sem contar também que tem uns técnicos nas garagens que estão sempre orientando. Os servidores da Comurq já estão nas ruas usando os novos equipamentos de proteção individual que foram doados e agradecem pela solidariedade. Agradecemos as mulheres que transformam lixo em lucro pelas máscaras caseiras que protegem a nós, né Carizol? Certo. E doadas por vocês. Muito obrigado. Obrigado, viu pessoal, mulheres. Agradeço as mulheres que transformam lixo em lucro e pelas máscaras caseiras que doaram para nós. A campanha para a produção e doação de máscaras segue por tempo indeterminado. Quem quiser contribuir com tecidos de preferência algodão, elásticos ou linhas pode entrar em contato pelo telefone 62-3524-8555 ou WhatsApp 62-98596-8555. Iniciativa bacana, né?